E é importante a gente se perguntar, quando a gente tá nesse loop infinito de tentar ter a validação de uma figura de autoridade, por que que eu tô fazendo isso comigo? Por que que essa pessoa me validar, me reconhecer é tão importante pra mim? Será que é só pelo trabalho ou será que eu tô trazendo, arrastando sentimentos do passado pra essa empresa? Porque às vezes, gente, a gente tenta compensar a falta de um pai, a ausência de reconhecimento paterno, uma mãe ausente, um criador que desapareceu da nossa infância, a gente olha praquela figura de autoridade, de hierarquia, e quer preencher esse espaço, esse vazio com essa figura, né, tendo um comportamento ilógico, né? Se eu tô dando, 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 tô recebendo isso aqui, por que que eu continuo fazendo isso? Por que que, pra eu ter valor, essa pessoa tem que me reconhecer? Será que é essa pessoa ou será que tem alguma coisa desse passado que tá influenciando nas minhas decisões de agora também? Isso é importante, tem mais um ponto. Quanto mais tempo você permanecer nesse looping de dou tudo de mim, não sou reconhecida por isso, me sinto insegura e incapaz, afinal, estou dando tudo de mim e ainda assim não é suficiente. Mais medrosa você fica, com mais baixa estima você fica, com mais medo você fica de sair desse lugar. Porque também tem isso, a gente vai afundando a cabeça dentro do trabalho, né, então, pra eu dar tudo de mim, a família não é mais prioridade, os amigos não é prioridade, a vida social não é prioridade, o exercício se abandonou, então você só tem aquele trabalho, você vai afundando a cabeça na terra. É aí mesmo que você não sai do lugar. Solução? Terapia e mentoria. Terapia pra trabalhar essas emoções, mentoria de carreira pra ter um plano de ação prático, começo, meio e fim, pra sair desse lugar. Terapia e mentoria. Obrigado.